Ai meu Deus, que dor no meu estômago, que dor no meu estômago. Ô doutora, a senhora é médica? Sou sim. Me atenda minha filha, eu tô com muita dor. Me solta seu lixo, eu sou médica de hospital particular. Eu não vou atender uma pessoa imunda como você, além de imunda pobre. Fica aí, morra. Ô meu Deus. Posso? Ô, não fale comigo não. Por que que eu não vou falar com você, moço? O que que tá acontecendo? Porque ainda agora passou uma aqui, uma doutora, ela não quis me atender. Que conversa é essa? Você tá sentindo alguma coisa? O que que você tá sentindo? Tô com muita dor no meu estômago. Meu Deus do céu, e passou uma doutora? Você falou com ela? Falei, só que ela disse que não ia me atender, que é só hospitalar particular. Moço, como é essa doutora? É uma morena, do cabelo comprido. Pois tá certa, eu vou falar com ela. E eu quero que você se levante, que agora eu vou lhe atender. Viu? Porque aqui é hospital particular, mas quando eu me formei, eu fiz um juramento de salvar vidas. E você tá precisando, eu vou cuidar de você. Levante. Muito obrigada. Vamos moço, eu vou lhe atender. E eu vou tomar providências com essa doutora. Não pode acontecer isso no meu hospital. Vamos? Ô doutora Salete, eu preciso falar com você. Quer saber o desfecho dessa história? Curte, comenta e compartilha para a parte 2. Deixe. Tchau.